E aí galera beleza começando mais um vídeo para vocês aqui direto do Japão e hoje estamos em Kyoto novamente em Kyoto está entardecendo aqui estamos indo em um bairro aqui diferente para gente conhecer durante a parte da noite Arashama chama aqui a região Arashama onde tem o Parque dos Macacos tem um rio aqui uma ponte muito bonita e a gente tá indo lá para gente ver essa ponte que é um ponto aqui também muito bonito aqui de Kyoto durante a noite Bora lá com a gente conhecer esse barzinho japonês em título o Samurai Exato essa putinha o cara muito estreito essas ruas aqui aqui galera é muito estreito passar ônibus e tudo mais a gente tá aqui ó a noite que eu tô ficando muito bem mais bonito né quando acende essas luzes aqui ó da outra cara né esse aqui é um onsenha olha só que bonito essa entrada desse onsenha e essa ponte aqui também é uma atração bem turística aqui galera bem famosa aqui Kyoto vindo para cá ó aqui a gente sobe uma montanha que é o Parque dos Macacos é muito bonito lá também que bonito o pôr do sol finalzinho de tarde Lógia de Homem-Guia Galera, olha isso aqui Finalzinho de tarde nessa ponte aqui Coisa mais linda O pessoal está sentado ali Beira do rio Essa montanha aqui Lá subindo aqui Tem a entrada ali A parte dos macacos Aquela entradinha bem vermelha Nossa, cara Começa a escurecer Vai ficar bem bonito aqui Outro lugar Ótimo para passar aqui A noite Bem de boa aqui Tomar uma cervejinha Casal, com os amigos Também tem uns passeios de barco aqui Que lindo isso aqui Que massa Vamos lá. Vamos lá, bastante. Vinha na dito a nossa região, sentado aqui, Sucker Chim. O restaurante aqui, bem típico japonês mesmo ó, restaurante aqui. Aqui tem muito estudante aqui galera, tem a faculdade né, as faculdades que eu estou aqui que é bem famosa. A noite aqui é tudo muito bonito cara. Cafeteria ali ó, vamos ver o que tem mais aqui. Cervite, chá com leite. É galera, a gente estava em Tutori e do nada aparecendo em Kyoto. A gente já conheceu o rio ali no centro da cidade. Vamos conhecer agora um outro rio bem famoso aqui. Nesse local que a Ara chama né. Vamos ver o que tem de bom aqui. O que é? O que é? Soba. O Dom. Isso aqui é um outro lugar gostoso né, para ficar aqui. Bem espaçoso. E é bem maior né, beira do rio central ali fica de boa. E olha só. Olha só, tirando foto com o chefe né. Olha como que é galera. Restaurante típico né. E é grande esse restaurante que tem uns negócios diferentes aqui. Tem batata doce, batata doce né. Acho que era cocada. Cocada aí ó. Batata doce. Olha tem mais uma pontezinha aqui ó. Um parque né. Um parque né. Aqui fica um parque. Olha. Olha um pato lá ó. Olha o equilíbrio do pato lá. De bolha ó. Fá, um parque. Cara, que outro é diferenciado que nem. Se doê. Sério galera. Nossa, lindo demais que isso. Se doê. Restaurante ali. Típico restaurante japonês de Kyoto. Muito bom. Já tem uma pista de caminhada aqui, né? Um parque. Ah, é. E bicicleta. Um sem, né? Olha. Um sem. Bonitão, hein? Olha o hotelzão aqui, ó. Hotelzão gigante, hein? Grande, né? Já tem um banheirinho aqui, um toirê. E cheio de banquinho aqui, ó, na beira do rio, galera. Se sentar aqui ia ficar de boa, hein? O que é isso aqui? Um viveiro, né? Vem, né? Sem, né? Vem ver aqui, né? Vem ver aqui, hein? Vou sentar aqui um pouquinho, olha o ventinho gostoso, se fosse atravessar e falar onde a gente vai comer, a gente vai comer lá, o Luiz chama atenção, tá fresquinho aqui, o calor, a gente não estuda. Teve evento aqui, acho Matsuri né, cheio das barraquinhas, escadeira. Olha essa ponte cara, que linda noite isso aqui. Outra coisa a noite ali. Preço para saber o que tem naquelas luzes lá. Tá vendo os barquinhos aces lá? Já tem passeio noturno? Vamos lá, vamos atravessar lá, vamos ver. É ó, vamos lá ver. Vocês sabem que eu sou curioso né galera, então vamos lá, vou mostrar para vocês. Tchau. 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 Tchau.